Assista agora os primeiros minutos do último episódio da série Kim Massacre Só no canal Rei Reinaldo Se inscreva Cês são difíceis, hein? Cê não pode me xingar não, hein, amor? Olha esse cano aqui Não machuca ela Ana Cê é rápida, hein? Já tá de namoradinho novo? Acho que eu vou ter que matar esse também Tem bom gosto O que que cê acha, Ana? Se eu der uns beijos Antes de matar Pega o projeto, Lito! Que isso poderia mudar nosso mundo conhecido Under as estrelas Uma noite eu a abriu Tchau Tchau